E aí, loirinha, o que você tá fazendo aí? Eu estou tirando o meio do repolho. Certo. Porque hoje eu vou fazer um wrap de repolho com carne moída. Tipo aquele wrap 10 lá, que vem aquela tortilha, né? De café da manhã, que a gente costuma comer, de lanche da tarde. Isso. Eu vi que o pessoal gosta bastante de repolho. Gostaram bastante da pizza de repolho, então eu resolvi trazer uma outra dica pro repolho. Então vamos lá. Eu cortei o meio pra tirar esse centro do repolho aqui. E vou levar ele assim pra água fervendo e vai ficar aqui por 5 minutos. Vou colocar um pouco mais de água, porque tem que ser o suficiente pra cobrir o nosso repolho. Pra ele ficar imergido na água. Hum, que legal. Vou deixar então o repolho aqui por 5 minutos. Começou a ferver, aí você conta 5 minutos. Enquanto o nosso repolho está cozinhando, pré-cozinhando, né? Eu vou fazer então o nosso recheio. Uma xícara de arroz cozido, meio quilo de carne moída. Essa carne é o patinho, mas pode ser o assém, pode ser outras carnes que dá pra moer também. Qualquer carne de preferência, né? Qualquer carne. Aqui tem meia cebola picada, 4 dentes de alho picado e o nosso cheiro verde, que é o coentro, né? Agora os temperos, ele vai a gosto. Eu vou colocar um pouquinho de páprica picante, lemon pepper e tempero baiano. Fica fechado, que eu gosto de misturar. Nessa parte, eu optei por não colocar o sal, porque eu já vou colocar o sal a gosto. E como o senhor Alex, ele não come com bastante sal, já deixei separado o sal pro molho. Mas se você quiser, pode colocar um pouquinho de sal aqui também, na parte do recheio. Eu não gosto de colocar sal em todos os negócios que eu como. Se eu coloco, por exemplo, arroz e feijão, eu coloco sal só no feijão, não no arroz, entendeu? Exatamente. Por isso que eu não coloquei na parte do recheio, mas se você quiser, pode colocar um pouco aqui e um pouco no molho também, vai da preferência. Prontinho o nosso repolho. Agora eu vou tirar as folhas do repolho. Você pode tirar o repolho inteiro e separar as folhas à parte. Fica da forma que você achar mais fácil, porque eu vou tirar as folhinhas assim separado. Prontinho, já tirei as folhas, vou deixar reservado. E agora eu vou fazer o molho do nosso rep. Eu vou aproveitar a água do nosso repolho pra fazer o molho. Vou colocar três xícaras de água morna. Já economiza água, economiza gás, economiza tempo, economiza tudo. Verdade, né? Porque você já tá pegando a água, reaproveitando, não precisa jogar fora. Isso, é a água do nosso próprio repolho que vai servir pra fazer o molho. Certo. Vou acrescentar meio pimentão. Na geladeira eu tinha metade amarelo, metade vermelho. Já usei tudo pra acrescentar o molho. Já reaproveita também, né? Isso. Uma colher de sopa de manteiga. Aqui tá bem quente, então a manteiga já tá meio que derretida. Uma colher de sopa de molho de tomate. Vou acrescentar páprica doce. Um pouquinho de azeite. Vou colocar um fiozinho de azeite assim. E sal a gosto. No caso, vamos colocar só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Agora é só mexer pra incrementar todos os ingredientes na água. Mexendo tudo, vamos deixar até ferver. Enquanto o nosso molho tá aqui pra ferver, eu vou recheando o nosso rep. Colocar um pouquinho do nosso recheio. E enrola como se fosse um rocambole? Enrola como se fosse um rocambolezinho e leva pra um refratário. Eu escolhi um refratário de vidro. Certo. E você faz isso com todas as folhinhas até encher o seu refratário. Meu Deus do céu, olha que travessa bonita que ficou, Nay. Rende muito. Rende bastante. Nossa, a receita top demais. E olha que não usamos o repolho inteiro, né? Sim, verdade. Sobrou um pouquinho do repolho. Sobrou um pouquinho. E olha o tanto que deu. Vai ser meu café da manhã, almoço e jantar. Vou viver disso por 10 dias. Eu nunca vi alguém que gosta tanto de repolho. Eu amo. Comenta aí se vocês amam também. E agora? Vai jogar molhinho? Agora a gente vai jogar o nosso molhinho. Ó, detalhe. Sobrou recheio, hein? Dá pra fazer mais um ou dois. Eita! Vamos lá. Vamos jogar o nosso recheiozinho, o nosso molho, né? O recheio já foi no recheio. Joga o molho por cima. Joga o molho por cima. Vou levar então a nossa receita pro forno. 20 minutos em 180 grados. Eita, meu Deus do céu, que esse negócio tá pronto, tá bom, tá gostoso. Como é que faz agora? Que eu tô morrendo de fome. Vamos, 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 acelera isso aí. É você mesmo que vai experimentar. Você que gosta tanto de repolho... Eu amo. Deixa comigo. É o seu café. Ai, amor, não me queimei. Ai, meu Deus do céu. Acontece nas melhores cozinhas, vai. Agora sim, hein? Já tô louco pra experimentar. Posso? Pode. Só vou colocar um pouquinho de queijo ralado por cima pra dar aquele toquezinho do chefe. Nossa, vai ficar cada vez melhor isso aqui. Olha isso, pessoal. Que delícia. Vai, amor. Você experimenta e me conta se gostou. Vamos lá. Olha como é que ele desmancha, né? Tá bem... Olha a carne. Olha a carne pra quem acha que vai ficar crua, né? Bem cozidinha. Bem cozidinha. Não precisa você pré-cozinha antes, né? Você pode ir direto com a lá crua pro forno. Hum, tem um arrozinho. Eu tinha dito que era low carb, mas eu tinha esquecido do arroz. É. Verdade, mas o arroz é bom. Eu como arroz na minha dieta. Ó. E aí? Provado, tempero, tudo bom? Eu sou suspeito de falar, né? Porque eu te amo, sei que fez a receita. Então amo repor também. Mas, pessoal, de verdade, faço o que vocês não vão se arrepender. O negócio tá muito bom, de verdade. E eu vou comer durante a semana na minha dieta e vocês vão ver postar nos stories, porque eu sempre faço isso. Certo? Certinho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, né, por essa receita aqui. Vai ser meu jantar de hoje. Boa janta. Até mais.